Rituais matinais, oração poderosa para iniciar um dia maravilhoso. Bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje temos uma oração que pode transformar a maneira como você encara suas manhãs e todos o seu dia. Neste vídeo estaremos compartilhando uma oração poderosa que pode ser o toque inspirador que você precisa para iniciar um dia maravilhoso. Prepare-se para descobrir como uma simples prática matinal pode trazer clareza e motivação para sua marcha diária. Vamos começar a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, nesta manhã radiante eu me abro para receber as bênçãos e oportunidade que este novo dia traz consigo. Com gratidão no coração eu escolho moldar o meu dia com pensamentos positivos, intenções claras e ações significativas. Que cada raio de sol que toca o meu rosto me lembre da luz que também existe dentro de mim, capaz de dissipar qualquer escuridão que possa surgir no meu caminho. Que cada respiração profunda seja uma energia vital do mundo ao meu redor, nutrindo meu corpo, mente e espírito. Neste momento sagrado eu renovo meu compromisso de enfrentar desafios com coragem e compaixão, de abraçar oportunidades com entusiasmo e determinação. Que a paz interior que cultivo neste instante me acompanhe ao longo do dia, irradiando calma em todas as situações que eu enfrentar. Que eu possa compartilhar sorriso, gentileza e amor com aqueles que cruzarem o meu caminho e que começa dentro de mim. Com gratidão e humildade eu me entrego ao curso da vida, confiante de que cada passo que dou é guiado por uma força maior. Que eu possa lembrar a cada momento que a minha atitude e a minha visão pode moldar não apenas este dia, mas o meu destino. Com amor e gratidão eu inicio este dia maravilhoso, pronto para vivê-lo plenamente e com propósito. Amém. À medida que você avança, que esta oração seja uma lembrança de sua própria força interior em cada novo amanhecer. Que cada manhã seja uma oportunidade de se alinhar com sua verdadeira essência, de traçar um caminho de realização. Continue nutrindo sua jornada com amor e a certeza de que cada novo dia é uma dádiva que a aguarda ser vivida plenamente. Até a próxima e que sua jornada seja repleta de bênçãos e realizações. Comente o que você achou do nosso conteúdo, para o Youtube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações.